Fala, galera! Boa, Mineals! E aí, seus lindos? Como é que vocês estão? Não me interessa. Muito bom ter vocês aqui no canal. É claro. Bebê, Fichês, hoje você é muito mais feliz. Hoje eu vou jogar o Roblox. Hein? Vou jogar o Roblox. Agora eu entendi. E eu tô sabendo que tem esse jogo aqui do Mickey. Pega! É o Mickey Escape. Eu acho que é essa parada aí. Eu não sei muito bem, não. Mas eu vou arregaçar esse rato barrigudo. Você vai morrer. Pra mim. É nada. Vamos partir pra cima. Vamos começar aqui. Ih, eu já tô na minha cela aqui. Já tem três parceiras aqui. Um dançarino. E o que não ficou preso ali no rolê. Vamos partir aqui, ó. Sobe na beliche, no caninho. Vem, 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 vem. Lelele popô. Vambora, galera, aqui, ó. Abre as grades. Abre a porta. Como é que abre a porta, galera? Abre a porta, mariquinha. Fica clicando, irmão, com o mouse. É nóis. Continue esfocando. Que isso, maluco? A violência. Ah, era pra fazer isso, tal. Ih, isso aqui é bolezinha pra mim, hein? Ih, eu sou o mestre do pagu, meu parceiro. Vambora. Vamos jogando, vamos jogando, galera. Aproveita aí, ó. Já que tu tá vendo esse canal, já deixa teu like, tá? Que o like é importante pra gente aqui. É importante a ver a minha baseira. É verdade. Deixa eu lá aqui. A namora todo o meu respeito, meu parceiro. Eu mereço. Vambora. É que o canal também é fixe, seja bem-vindo. Ih, se cai ali, já roda, né? Ah, eu quero morrer, não. Oi! Caiu, hein, meu bem? Eu morri. Vamos pular aqui. Ih, eu caí. Esse bagulho aqui. Ih, isso, meu vizinho, o rato vai me pegar. Ih, não, molezinha. É só virar o ângulo da câmera. Tô ligado no Paranauê. Caraca, tá pulando duas vezes o boneco, hein? Tava olhando a pena isso aqui, não. Existe um lugar. Ó, que é isso? Pulando duas vezes. Tá pulando uma, ó, aí. E é lá, somente lá que você vai encontrar. Ah, dá pra passar pela linha. Se eu tivesse sabendo disso já, eu já teria pulado nisso. Ih, eu sou mexe no paranauê, meu parceiro. Mentiroso. Fiquei preocupado em não dar com a cara no ferro aqui. Vambora, partiu. Vamos pra cima, vamos pra cima, galera. Que isso? Ih, já saí aqui num lugar que eu nem sei. Ih, ó o gordinho lá. Qual foi o gordinho? É de gordinho pra gordinho. Amor a barrigudou. Qual é a rust-me? Ó, esse rust-me aí não vai me ganhar não, meu parceiro. Eu já vou arregaçar ele. Ele foi pra lá. Eu já tô ligado. Eu tenho que apertar o bagulho aqui, ó. Ó o rato. Ai, que difícil. Morreu. Vambora. Ó o rust-me lá. Oi? Miscamusca. Miscamusca. Eu vou te matar. Fica aí, meu filho. Calma. Vambora. Vai, 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 vai. Este caralho rato foi pra lá e vambora. Eu já apertei a grade. Qual foi, gordinho? Manda a mano aqui. E tu... Qual foi, gordinho? Amorão. Agora o pão vai pra lá. Não te pegarão. Vai não. Aham. Vem, gordinho. Aqui tudo sobe. Eu subo. Errou, matrô. Errou. Essa vai ser a minha melhor ficarice. O que foi, gordinho? Surprise, mother... Não, 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 não. Estou sem ver a minha força ir embora. Ai, mano. Ele me pegou. É muito bom. Que isso? Esse gordinho é meu pendoeiro. Vocês ouviram? Certamente. Impulsando o Furebis. Calma. Pega aqui nois. Ué, coça o Furebis e a cabeça. Oh, eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Vai pegar nunca. Aham. Vambora, galera. Vem, 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 vem. Caraca, Maria. Ai, Maria. Que parada engraçada. Ok, aqui tudo sobe. E tá dispersa. Pilantre esse rato, mano. É rato mesmo. Tinha que ser rato. A porta abriu lá. A porta abriu. Aqui eu não posso cair, né? Tô ligado. Não importa. É praticamente todos os escapes é igual, né? Só com o do personagem. Tô ligado nesse Paranauê, mas... Tem uns que são sinistros, né? Mas eu gosto muito do Mickey, mas eu sou muito fã do Mickey, galera. Eu tenho um Mickey aqui, nem sei onde tá. Queria saber onde tá meu Mickey. Cadê meu Mickey? Gente, quem tá do lado aqui? Fazendo maquilagem. André, tatatá. Fala alguma coisa aí, André. Oi, gente. Ela tá rindo aqui. O meu jogador tá rindo. Igual uma pasta, assim, ó. Tá muito engraçado. O que que tem aqui? Tem rato aqui? Não. Ih, o que que é isso aqui, gente? Ih, tem um pato Donald aqui. O que que tem aqui? O que que é o que? O que é o que é o Mickey? O que é o que é? Um Goofy Trufe, o famo... Um Goofy... Goofy Trufe? Goofy Tru... É. É o pateta. Ah, viu? Não é hora de continuar cavando. E quanto mais você cavar, mais você vai ter pra desfrutar. Eita, saiu, gente. Ah, molezinho isso aqui, tô ligado. Igual dos skates. Aqui. Ó, tá vendo como é que pula duas vezes? Que parada. Ih, ô, ô, ô. O que é esse maluco aqui? Deixa eu ver. Fala, Pabliski. Pabliski, o moleque, surgiu aqui do nada. Isso aqui é 78, né, mano? Parece que eu tô tendo um feno do biquíni com essas bolhas. Qual é o caô aqui? Já sei que eu vou rodar. Já sei que eu vou não. Vou nada que eu vou rodar. Eu vou fazer o espertão aqui. Isso. O meu parceiro aqui, ó. Que isso, Bahia, mano? Mandei a burla. Ladrão. Ih, vambora. Pra cima. Pra cima. O que é isso aqui, mano? Caverna do Pira... Caraca, uma caveirão bolada. Bolada. Ih, aquele bagulho da... Da bola, né? De que te esfarela. Tô ligado com esse carro. Ô, maluco. Qual foi? Chega devagar, hein? Pode ter que correr pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Vai dar tempo? É claro. Vai nada. Vai, senhor. Me protege. Vambora. Ih, hi. Partiu, Brasil. Será que dá tempo do outro lado? Eu vou morrer. Eu vou morrer. Meu Deus. Pula. Que isso? Que isso, mano? É puro peito. Eu quase morro. Deixa eu ver aqui. Gente. Trouxa, bola trouxa. Vai. Passei. Glória a Deus. Glória a Deus. Vambora, gente. Já vou subindo aqui. Nos percos. E sambir na escada. Ih, o fogo... Ih, o que que tem aqui? Ah, tem um mic aqui? Ah, é aquele bagulho que ele... Não quero comprar isso. Vambora. Ah, ele tá lá embaixo. Tô ligado. Oh. Ai, mano. Ai, mano. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que clicar no bagulho aqui, não é? Ai, que delícia. Eu vou morrer. Ai, 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 ai. Vai me pegar. Toma, seu rato tosco. Vai ter que ir pra algum lugar aqui. Não vai. Não vai me pegar. Ah, trouxa. Tá bolado? Faz a dieta. Posso falar não? Eu tô vendo só por dia. Ah, é verdade. Vamos, gente. Vamos embora, partiu. Ai, cara. Tamo junto. Posso errar? Tem lá que o bicho tá lá embaixo. Acho que até aqui na raça. Luto. Luto pela raça. O que é que tem aqui? Uma passagem aqui. E agora eu faço o que aqui? Puxa a alavanca, gordinho. Puxei. Que isso, velho? Foi vocês, né? Foi ou não? E agora? Puxa com a cabeça no teto? Ah, não. Ah, beleza. Ih, eu tô ligado nesse rolê aqui. Tu toma um energético. E aí sai pulando igual uma aranha doidão na cabeça. Vambora. É aquilo vermelho. Já fica todo aceleradinho. Eu tô acelerado. Já botei a cueca do The Flash aqui, minha maizinha. Três, dois, um. Pegou a distância. Até aqui eu já peguei a malícia. Aqueles piques, hein? Vambora. Vem comigo tropar, tropinha. Todo turu me fala isso. Vem tropinha. Todo turu me fala isso. Vem tropinha, vem tropinha, vem tropola, vem exército, vem quadrilha, vem mim qualquer coisa. Vambora. Sobe. Olha como é que esse animal sobe a escada. Pelo cano, não é pela escada, não. Agora aqui, ok, vamos ver. Será que tem algum recado que eu tenho que fazer aqui? Eu não consigo identificar. Oh, meu Deus. Encontro uma escada. Seu animado. Onde é que tem uma escada aqui? Sala de armazenamento. Sai daqui, eu vou cagar. Ah, abriu. O que é isso aqui? O spawn. Tô levando a escada. O gordinho, uma escada na porta não passa. Pro dia a dia eu já tirei essa ideia. Será que eu tenho que... Ah, eu tenho que clicar na grade. Claro, a mão tá dizendo do Mickey. Boa, animal. Cliquei. Vamos ver. Ah, eu tô ligado nessa parte aqui. Não vou conseguir passar ali. Gente, eu tô gordinho. Fiz dieta essa semana. Bora, toma aí. Opa. Tô aqui, meu chefe. Vem, vem. Vem que eu tô aqui. Uma questão de ângulo. Vem, vem, vem trazendo. Vai. Subi. É isso. Agora eu vou. Agora eu vou. Pela onda aqui. Ah, nem com o coco ele não é na quina da parede. E subi. Ah, beleza. Subi. Vambora. Ah, esse bagulho é a parte do vento. Vento, ventania. Let it go. É o ar-condicionado. Vou cair. Ai. Nada me para, nem o calor, nem o vento, nem o frio. Só me para um sanduíche. Aqui, tira. Uma fatia de pizza. Vamos embora. Ih, tem que ir pra lá, né? Vou cair, não. Não vou representar, tu vai ver. Agora eu tô tipo o Super Mario aqui, ó. Era isso mesmo? Tô lembrado, não. Tá certo. Vamos embora, vamos embora. Feche as válvulas. Você quer lá embaixo. Ih, tira. Vamos embora. Tem moleza, tem moleza pra mim, hein? Já peguei a primeira toda e quer um. Já quase que eu caio. Ih, deu pra mim. Vambora, vambora. Fecha a válvula, cara. Fechei a outra. Fecha o negócio de... Não sei, fumar assim. Vá, vá, vá. Subido, subido, subido. Vamos, galera. Pô, já deixa o comentário aí se você gosta de jogar Roblox. Tu gosta de jogar Roblox? Na moral. Fala pra mim, tu é fã de Roblox ou Minecraft? Não interessa, cara. Você não pode jogar Minecraft, mas eu não vou pagar, não. Ai, vambora. Ué, bota nos comentários aqui pra mim também qual jogo você mais gosta de Roblox e fala pra mim. Pô, Bob, joga esse aqui, cara. Na moral, esse aqui tu vai se amarrar. Esse aqui é o bicho. Tá? Mas eu tô jogando... Vocês não ligaram que eu tô jogando assim, tá, 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 né? Então ela tá aqui só do meu lado ouvindo, rindo da minha cara. Ai, quase que eu caio. Ok, bota aí, comenta aí pra mim. Pô, Bob, na moral, joga esse aqui que tu vai se amarrar, que é maneirão. Caraca, mas sempre cai aqui. Vamos. Um furaco aqui. Entrei! Não! Ai, vem. Ih, vamos, vem. Vem, 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 vem. Vambora. Ouviu, tubarinho? Vou cair. Caiu. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Ah, pensei na faixa amarela. Ah, tô ligado. Pensava que a faixa amarela não podia encostar. Agora eu tô ligado. Eu sou o quê? Sou o quê? É efeito ventania, meu pessoal. Amor. Vou cair. Ele acabou de morrer. Ah, tá, mas tu falhou um palavrão, isso aqui. Vambora. Gente, pode escapar aqui, tá? Vai. Vou cair. Vou lheu agora. Resfila, resfila. Toda hora, mané. Toda hora esse bagulho. Toda hora. Vou ficar caindo, é isso mesmo? Não é não. Você vai morrer. Não é não. Que isso, cara? Cara da moleza. Jogo bobão. Passei. Falei. Eu sou só o... Foi só o... O... Uma distração. Viu, hein? Não reclama não, gente. Vambora. Isso aqui é aquele bagulho de voar, né? Eu vou voar. Viu, hein? Viu, viu. Viu, viu. Viu, viu. Viu, viu. Meu Mickey, tem rato aqui? Escuta em passos. Por favor, por favor. É, realmente tem alguma coisa que sim. Tá sentindo, né? Esse bagulho aqui é o quê? Olha, apareceu o mito. Ah, o rato cozinha era ali, cara. Tu tava onde, papá? E o rato peida mesmo. Mó peidorento, mano. Eu tenho que pegar uma bazuca aqui, não é isso? Você é o bichão mesmo, hein? Tô falando com vocês com o vídeo gravado. Eu sou maluco. É como se vocês fossem me responder. É isso, bora. Eu tenho que pegar uma bazuca e dar uma lata. Ih, vai morrer. Ficou travado. Eita, chuvona. O forminho caiu. Pra quem acredir? Não tem necessidade, isso. Bora, mini. Aqui o cortinho tá arreversando a minha vida, hein? O pau vai entornar nisso. Mãe. Batei. Me dei bem. O próprio rato pulou. Muito trouxa esse rato. Que isso, me dei bem, mano. O próprio jogo trovou ele, cara. Carê. Oi, morri. Faleceu. Faleci. Tio, rola. Faz a tua função, vambora. Será simples assim? Nossa, muito fácil, mano. Simples assim? A escada aqui, vambora... Tudo tem escada nessa vida. Você tem que subir na vida, literalmente. Saída. Ganhei? Vamos fazer o quê? Pega-meu. Que brincadeza de pó pótum. Agora tem que fazer o que aqui? Ah não, esse bagulho é do Lazy. Hum, já sei que eu vou virar presunto. Passei? Que isso, missão impossível. Ai, o que que o Gordinho foi fazer na padaria? Não sei. Missão impossível. Pão, 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 pão. Então, pão, 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 pão. Pão, 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 pão. Pão, 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 pão. Pão, pão, pão. Glória a Deus. O que que fazer agora aqui? Ah, tô ligado nesse bagulho aqui. Tem que pegar as. As. Achei meio que a equipar da parafina, que é as pranchista, as pranches. As pranchas. E se eu colocar errado, eu já vi que eu vou me lachar. Tem que pegar, todo skip e é igual. É verdade. Mas eu gostei desse aqui. Fala pra mim aí nos comentários se você já passou e já jogou esse jogo e se deu bem e se tu errou várias vezes. Seja sincero, na moral, sincero é um papo reto. Fala assim, não, Bob, na moral, com todo o meu respeito, eu tô tizona aqui nos comentários, mas eu também já anubei pra caramba. Consegui um, vamo. Oh, então, se liga, vou pegar essa aqui, né? Sou trouxa. É sim. Também podia ter pego essa, mas essa é a segunda chance que se eu errar aqui eu tenho aquela ali pra fugir. Ah, aqui ó. Sério. Anota, anota. Mas o cérebro que... Eu vou até levar aquela comigo, porque eu sou brabo. Pra ninguém passar, eu vou levar, vou dar na cara desse Mickey com isso aqui. Véi, eu quero ver. Ih, mano, ela veio Mickey Mecca. Miska. Miska. Mecca. Mickey Mouse. Vou bora. O que eu tenho que fazer aqui? O que eu tenho que fazer aqui desse bagulho que eu não sei? Ih, é bazuquei. Ih. Ah, moleza. Valeza, o que que focou? Ah, tá bugado, galera. Sem emoção mesmo, vou ficar aqui, ó. Cara de xoxado. Será que eu tô atingindo ele alguma coisa? Ih, mano, o maluco é o Rambo. O maluco largou o... Ó, Mickey, se eu sair daqui, eu vou te pegar, gordinho. Tu não me zoa lá atrás? É hora do Mickey. Vai rodar igual um pastel. Mickey, o gordinho vai me ganhar. Miska, busca, me lasquei. Galera, deixa eu falar pra você também antes de jogar esse mic. Quero que você siga o nosso outro canal, que é o ÁreaTBFX, beleza? Segue lá, ÁreaTBFX. Dá uma curtida lá nos vídeos e faz aquele canal chegar a 100k. Tamo junto, é nóis. E é claro, nesse aqui, TBFX, se inscreve no canal, marca esse sininho, deixa seu like e comenta. Você se inscrevendo aqui no canal, você tá ajudando a gente a chegar na marca de 1 milhão. Caraca, bordo, tu tá louxando, chegou nem 200k. Mas é nóis, galera, tamo junto, eu quero 1 milhão. Quero ficar rico. Eu também. Eu quero ficar rico porque eu quero visitar o Mickey lá na casa dele, lá nos States. Aí vão chegar, vão falar na cara do Mickey, tu é um trouxa, Mickey, tu perdeu no Roblox pra mim. Ele fala, eu tô entendendo nada, maluco. Ih, caraca. Olha como é que Mickey morre. Simplesmente. Simplesmente ele esfarela. Ai, que delícia. Esses caras que fazem o Roblox é muito bom, né? E suate. Ninguém escapa da SWAT. Não tem por que insistirem. Mais um dia na SWAT. Vambora. Vou entrar. Entrei. Uuuu. 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 Acabou a gasolina? Mentira que tu me levou, tá? Me levou de lá até que dava pra minha fé, mano. Até de bicicleta dava. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que... Ah, eu já tô ligado que tem que ir lá pra cima, né? É. Ai, gente. Olha essa caminhada. Eu vou dar uma aceleradinha no vídeo, tá? Ih, helicóptero, helicóptero. Partiu. Liga aí. Tô armado até o tamanho da bazooka. Tô levando uma pasta de dente pra minha... Ah, calma. Mentira, tô brincando. Tô levando essa canetinha gigante. Acabou? Ah, não. Tem mais um bagulho aqui. O que eu tenho que fazer, gente? Ai, meu Deus. Que susto, moleque. Apareceu alguém aqui do Neida. Cês viram? Não, tinha alguém aqui. Não tô maluco. Não, apareceu alguém aqui. Pés preto. Sai daí. Se apresenta. Tô armado, hein? Ó. Apareceu um maluco. Eu tenho certeza que eu vi alguém aqui. Gente, hein? Caraca, mano. Que bagulho doido. Então é isso. Acabou. Chega ali. Passou. Vai passar no... Vai passar aqui no... Falou esse negócio, gente. Que eu esqueci. O poder do... 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 Do...